Esta noite eu tive um sonho tão triste Sonhei que entre nós nada mais existe Você foi embora e eu fiquei chorando Jamais eu pensei que estava sonhando Você foi dizendo não te quero mais Siga seu caminho e me deixe em paz Foi um longo tempo de angústia e dor Quando de repente senti um calor Senti em meus olhos lágrimas rolando Então percebi que estava sonhando Olhei para o lado, vi você dormindo Depressa eu beijei seu rostinho lindo Fiquei tão feliz, nem acreditei Toquei seu corpo e te acordei Esta é a letra de uma música brega De um cantor e compositor chamado Marcelino Fernandes Bom dia, meu Sergipe, meu Nordeste, meu Brasil Um abraço do garçom poeta Zé Correia Um abraço do garçom poeta Zé Correia